Bares e restaurantes estão oferecendo cerca de mil vagas de emprego em Goiânia. São oportunidades para garçons, chefes de cozinha, auxiliares, métri, entre outras. Mas tem um detalhe, é preciso se qualificar, confira. O Pablo é natural do Maranhão. Em busca de uma oportunidade de trabalho e de uma vida melhor, há sete meses ele veio para Goiás. Por aqui conseguiu o primeiro emprego como garçom neste bar e sem experiência nenhuma. Primeiro emprego, não tinha experiência de garçom, aprendi aqui no barzinho do Peri e está ótimo para mim. Goiânia tem hoje mais de 10 mil bares e restaurantes, empregando cerca de 20 mil pessoas só aqui na capital. E acreditem, o mercado está contratando mais de mil vagas, estão abertas aqui na capital. Nós estamos calculando em torno de mil vagas disponíveis para o mercado, dentro de diversas áreas. Desde atendimento como comim, garçom, auxiliar de cozinha, barman, auxiliares de escritório, gerentes, métri, tem vagas para todos os níveis de emprego. Aqueles profissionais que já tem uma certa qualificação, provavelmente vão ter uma recolocação rápida no mercado. E aqueles que não têm experiência, é importante salientar que muitos bares e restaurantes têm essa característica de formar o profissional dentro da casa. Está faltando profissionais no mercado. De acordo com o sindicato, há um apagão de mão de obra, o que se intensificou após a pandemia. Como a gente teve essa grande demissão em massa, há dois anos atrás, devido às restrições ao funcionamento dos bares e restaurantes, quando eles retomaram, eles retomaram contratando muito. Então a gente acredita que a dificuldade maior das empresas é porque todas estão recontratando ao mesmo tempo, e organizando o seu quadro de funcionários. Então essa dificuldade de procura em massa, de mão de obra, dessas pessoas que saíram dos empregos, foram empreender ou mudaram para outras áreas da economia. Se você aí de casa se interessou, pode encaminhar o currículo para o e-mail rh.sindbares.com.br. E se a sua intenção é buscar capacitação profissional, o Senac está aí para te ajudar. Nós, do Senac, conseguimos capacitar as pessoas em pouco tempo, fazer com que elas tenham o conhecimento necessário e as habilidades necessárias para elas irem trabalhar no mercado de trabalho. Então nós precisamos levar mais pessoas capacitadas para o mercado para atender essa demanda contínua.